Na infância riam de mim pela aparência Mas ninguém conseguiu fazer minhas costas o chão tocar Com piratas da Big Mom eu protejo minha família Por isso que me aguarda, eu não posso abaixar Cante, cata, curi, família, charlote Eu mexo com o nosso bando, com ninguém, irmão, ninguém pode O casamento irá acontecer, esse dia a família viz bom que irá morrer Vem que a morte o separe, Sanji por irão casar Se meus irmãos falharem, a morte vai o separar Meu poder não vai escapar, cê não se move aqui Tenho a fruta da massa, meu Timothée, nome de mim Aparece Loguear, de engano sou vital No futuro eu posso enxergar, o raque da observação Veja o que fizeram a mamada, que ninguém irá fugir Para o que seu futuro eu vi, é morte Monte, monte, não nem, o raque vivo cês não sairão Se arrepender ou mexer com o bando da vida No seu mate eu posso ver, o raque da observação No caso eu cair, forçar minhas costas sujar Eu só desigir, é que eu não fui melhor De perder, o forte agora eu faço aquele Que vai lutar da coria Mundo dos espelhos, cê tá preso aqui Podemos lutar do jeito cada um preferir Eu entendo seu poder, posso repetir Agora entenda que eu sou superior aqui Força e velocidade, tudo que cê faz eu faço Que cê quer perder primeiro Pensa, olha os pés no braço Acho que depois de apanhar, talvez me sentar nossa diferença É a lata na nossa força e emocionar nossa recompensa É tudo que pode fazer, sem o poder de um capital É o melhor não encostar as suas mãos nos meus irmãos Passar com o cara, se não quer perder E não diga que isso vai acontecer Minha aparência, ninguém pode ver Se você viu, moleque, tô chapéu de palha Vai, 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 vai Tu vai ser feio de exemplo Não, não vai se transformar Deixa eu virar, monte, monte, não me esquece É meu despertar, moleque, eu consigo te ler Sei pra onde cê vai chocar, esquerda, direita Claro que você só vai se frustrar Foi você que o impediu de se mover Agora entendi por que ia toda hora Cê foi feliz só porque cê foi definir Me ferir também, que foi, não tá engraçado agora Comportarão o que virá Seus amigos não vai encontrar Veja o horário passar Esse é o fim da batalha Morte, morte no meio Pra quem viveu, cê não sai Não se arrepender Não mexer com o bando da brilha Só morte, eu posso ver Vou aqui dar uma observação Eu nunca vou cair E encostar-me nas costas do chão Só desiste Já que eu não fugirá Perdei O baixo é para o chão Aquele Que faria o milhão Da cunha Se diz que vai ser o rei dos piratas Que maturo Mogiwara Você está vendo muito no futuro Morte, morte no meio Pra quem viveu, cê não sairão Não se arrepender Não mexer com o bando da brilha Só morte, eu posso ver Vou aqui dar uma observação Eu nunca vou cair E encostar-me nas costas do chão Só desiste Já que eu não fugirão Perdei O baixo é para o chão Aquele Que faria o milhão Da cunha Da cunha Da cunha Obrigado.